A internet aqui do nosso programa e ela está hoje nesta sexta-feira Duda Freitas no Balanço O que eu faço pra escapar dessa vontade que eu tenho de falar toda hora com você Faço planos impossíveis pra te ler, mas pra mim são tão reais O que aconteceu eu não me lembro mais Eu poderia escrever mil canções só pra você Poderia te falar meus motivos pra gostar tanto de você Me diz quando a gente vai se ver Pra eu poder te abraçar e tentar te explicar a falta que você me faz Eu não aguento mais Ficar tão longe de você Muito bem!